Opa galera, aqui no The Play e sejam bem-vindos a mais um episódio de Survival Craft No episódio passado eu fiz uma trap e nessa trap galera eu andei pensando um pouquinho quanto a ela, tá? Eu coloquei um pouquinho mais de espetinho porque os bichos estavam em cima Por enquanto nenhum animal veio até aqui porque a localização onde eu fiz essa trap não está sendo legal Eu acho que pra ficar legal seria mais pra lá, longe daqui porque quando tem iluminação menos bichos podem aparecer também, tá? E hoje eu vou fazer uma outra coisa, vou fazer uma porta secreta, local secreto mesmo usando furnitura Então se prepare galera, vai ter muita coisa interessante No começo de todos os vídeos está aparecendo alguns desenhos Mande pra mim no hashtag arte dos Nantes como estava escrito lá no começo do vídeo Desenho a mão, desenho feito pelo computador mesmo Mande pra mim algo referente ao canal, tá? Os desenhos de vocês vão aparecer no começo do vídeo, tá galera? Conto com o apoio de toda a família Nantes, então bora lá pro episódio Não deixe de ativar as notificações do seu celular e também no PC pra não perder mais os vídeos Tá aí galera, pra fazer o esconderijo eu vou precisar desses três modelos aí, tá? Você pega qualquer tipo de pedra que for, dá pra vocês utilizarem qualquer tipo de pedra Eu vi esse esconderijo lá no canal do Survival Craft Dicas Vou deixar aí na descrição pra quem quiser também conferir porque foi ele quem fez Então é deixar os créditos pra ele Bom, aqui estou com a minha ferramenta, né? Furniture Pra que o bloco fique inteiro, totalmente completo aqui dentro da minha furniture Dessa forma aqui, eu tenho que fazer desse jeito aqui, ó Dois blocos pra todos os lados, tá? Então eu venho e crafto Após craftar, galera, como a gente está no modo sobrevivência Vem já com quatro blocos aqui pra gente E esses outros dois Pra que eu faça a metade de um bloco Eu preciso colocar dessa forma aqui Em vez de ser dois, eu coloco um Mas aqui desse outro lado eu preciso de dois Porque senão não vai dar muito certo para o que eu preciso fazer Imagina uma parede aqui Ela, tá vendo aqui essa parte? Vai ser aonde eu vou passar Pra o esconderijo Tá? Eu posso colocar o esconderijo tanto embaixo, em cima Qualquer lugar, onde for Dos lados, o que for Mas tem que ter uma aberturinha E pra fazer essa aberturinha Eu preciso que seja a metade de um bloco Então, olha lá, vou craftar essa daqui Pra ficar metade Que essa outra parte onde não tem nada Vai ser a parte onde eu vou passar Então, eu crafto do lado esquerdo E esse outro aqui, eu crafto do lado direito Beleza! Agora eu já tenho duas partes, né? A do lado esquerdo e a do lado direito Vamos confirmar Pra ver se está certo aqui Deixa eu tirar isso aqui Ok Esse daqui Deixa eu ver se é o certo E esse daqui Beleza! Ó, lado esquerdo e lado direito Porque como ficou meio estranho E eu resolvi verificar se realmente estava certo, gente Beleza, certíssimo Aqui na nossa crafting team Vamos craftar isso aqui Galera, a gente precisa craftar E também precisamos de um fio de eletricidade Porque isso aqui faz com que todas as partes Abram ao mesmo tempo Igual na porta Naquela porta que eu já ensinei pra vocês Eu precisava das duas partes eletricidadas Se não, não iria abrir ao mesmo tempo Se não, eu teria que abrir uma por uma Essa daqui do lado esquerdo primeiro Depois eu pego essa daqui O bloco inteiro E mais a eletricidade Eu faço aqui uma parte Vou fazer a mesma coisa do outro lado Faço aqui Depois pego esse daqui Aqui E também o outro bloco inteiro Eu faço a outra parte E agora? Aonde a gente vai mexer com isso? Lembra aquela passagem aqui pra ir até a mina? Aonde eu minero? Então, gente Teria como fazer aqui Mas desse jeito que eu mostrei aqui pra vocês Que eu fiz pra vocês É um pouco complicado Se você fazer duas escadas aqui também Não vai dar muito certo Você vai penar pra caramba Eu vou mostrar aqui agora pra vocês Pera aí Ixi, isso aqui já saiu errado aqui, ó Já saiu errado Porque, deixa eu ver se tá tudo certo aqui Esse daqui desse lado E esse desse outro Eu abro e fecho, né? Se eu fizer um esconderijo Dá certinho De frente Agora Embaixo Já complica Um pouquinho mais Tá? É Pra gente fazer aqui embaixo Deixa eu ver se Aqui não deu pra colocar Eu tenho que colocar Isso Eu tenho que colocar Em cima E esse aqui Também tem que colocar em cima Tá vendo aqui, galera? Até mesmo a madeira Fica um pouco diferente Mas Aqui Não tem como Eu descer Até que eu consigo descer aqui Tá vendo? Mas pra subir Pra subir Vocês vão ver o que vai acontecer Ok Eu desci Beleza E agora? Ó Tá vendo? Até que eu consigo Consigo um pouco penando Mas Vou tentando Aqui, ó Desci Vim pra cá Fui pulando Vou pulando E consigo sair Beleza Até que aí Eu consegui até mais fácil Eu tinha tentado Com duas escadas Estava quase que impossível Com uma escada bem melhor Pra gente descer Tá vendo? Eu venho pra cá Desço de novo Beleza Eu subo Vem aqui Eu tenho que ir pulando Eu tenho que ficar apertando pra pular Tem hora que não dá certo Até conseguir É um pouco enjoado desse jeito, tá gente? Porque nem sempre vai dar certo O melhor mesmo É você fazer esse esconderijo Aqui Bem Mesmo Como parede Uma outra forma de ficar bem melhor Aqui pra não ter esse pequeno inconveniente É só se vocês Construírem essa outra parte Que a gente diminui Bem mais fina E pra afinar Vocês vão ter que fazer Dezesseis blocos Da mesma forma que vocês fizeram Esse daqui Vocês vão ter que fazer Dezesseis blocos de altura E também Mais dezesseis blocos Não de largura Mas de comprimento também Dezesseis blocos Assim Vai ficar bem fininho E vai ser muito mais fácil Vocês passarem por aqui É uma proposta Que eu tenho pra vocês Então galera Se eu colocasse Eu vou até fazer mais Eu vou fazer mais Desse daqui Vou fazer três Desse daqui mesmo Trago pra cá Vou ter que até Craftar mais Desse daqui Vamos fazer dois Fazer dois E vou fazer mais aqui Galera Uma forma de você Ver qual que é o bloco Correto Tá escrito Furniture Porque o outro bloco Tá escrito Planks Então Não tem erro Beleza Eu fiz aqui Três desses daqui E posso fazer mais um Desse daqui Posso fazer um Esconderijo de três Pra aqui Eu vou tirar essa porta Pra demonstrar Esses daqui Pra vocês Eu tenho que tirar Isso daqui Quebro esse E mais esse daqui Eu vou quebrar também Essa crafting table aqui Porque eu acho que ela Não precisava estar aqui Né gente Eu posso colocar uma crafting table Se eu quiser Mais pra cá Porque aí fica bem melhor Não fica uma mesa Assim ó Fica muito mais bonito Ok Aí galera Vocês vão ter que colocar Bloco aqui Porque senão Vocês não vão conseguir colocar Depois vocês vão ter que quebrar Esse daqui Se não me engano Eu acho que é o lado esquerdo Eu não sei qual que é o lado certo Eu coloco isso É do outro lado Eu coloco esse E mais o outro Do outro lado Beleza Agora não sei o que aconteceu Que sumiu aqui Eu acho que deve ser esses aqui Eu coloco aqui E mais aqui Deixa eu dar uma olhada É Realmente Ficou meio estranho né gente Por quê? Porque tem que tomar cuidado Porque um tá inteiro E o outro tá Não tá inteiro Então a gente tem que colocar Todos esses aqui Inteiro Pra gente colocar esses outros Agora sim A gente consegue Porque como eles são interligados Com a enfiação Eles vão abrir todos Ao mesmo tempo Agora é só a gente tirar Esse aqui Quebra esse Quebra Perfeito galera A diferença entre a madeira Tá vendo Mas é bem mínima Quem não souber direitinho Nem dá pra perceber E o legal Que dá pra vocês Até colorirem isso aqui Tá Então é isso galera Uma passagem secreta aqui Que seria interessante Se vocês diminuíssem mais Como eu falei pra vocês E mais uma outra passagem secreta Dá pra gente fazer De todas as formas Enfim Embaixo Do lado Do jeito que vocês quiserem Dá pra até Colocar em face Qualquer coisa Mas aí não fica tão Secreta assim Bom galera Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Deixa sempre galera Aquele apoio Maravilhoso Aquele likezão Que ajuda demais o canal Se você não for inscrito no canal Se inscreva Clica no avatar Aí à esquerda E assista os outros vídeos Abaixo Nos vemos no próximo Um grande abraço E fui!